Ó, vamos lá, Gabriel Bordes, Salve Sete Minutos, acompanho desde 2013, sou super fã, queria saber, qual, ó, qual música do álbum do Gabriel vocês mais gostaram? Nossa, é verdade, Gabriel, pra quem não sabe, vai lançar um clipe agora, ou, um álbum, sim, vai lançar um álbum, o álbum do Gabriel chama Agente Zero. Eu quero ver, mano, quero ver seu álbum arrombado. Tá bala, demais, cara, a música que eu mais gosto do álbum é uma música chamada Heisenberg, quando a gente escreveu essa música, achei a vibe dela muito da hora, muito descoladinha, assim, e eu acho que ela tem um feeling muito bom, só que o álbum inteiro tá muito foda, rapaziada, de verdade. Essa metafetamina tá, é, essa metafetamina é azul igual a ice, tá parecendo episódio de Breaking Bad, sou careca e eles dizem que eu sou Walter White, mano, eu acho que eu tô mais pra Heisenberg, tipo, dupla personalidade, as pessoas não te conhecem direito, às vezes eu acho que você é tal coisa, mas você não é tal coisa, tipo, eu quero ver essa porra, mano. E tipo, várias, várias, tá bala. E a galera tá só esperando, né? Ele já lançou a dele. É, a galera tipo, cadê o Duque? 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 Porque a gente vai criar uma, uma Marvel do Rap Nerd, sei lá, tipo, passou o homem tiver o primeiro, que vai vir depois. É, os nossos personagens, as músicas, né? Vai ter álbum. Vai ter um álbum dele e do Pedro, eles são, tipo, em dupla, tá ligado? Nossa, que da hora, mano. É, e depois vai sair o álbum do Sete Minutos, tipo, nós hoje em dia. Aí vai ser bala, né? Não, aí não, aí só quero que nós... Tá, eu só espero que esse mangá chegue aqui, não pode par. Não, com certeza. Leva pra nós. Com certeza, com certeza, com certeza. Deixa aqui, ó. Pode par, pode par. É, deixa aqui atrás. E agora descobrindo que os caras tem casa em Santos, vou nem procurar mais casa no ano novo, tá? Cobertura ainda, se tiver um buraco lá pra lá dormir, hein, pai? Vou chegar com 13 pessoas, você não vai ter ideia de nada.